Eu me preparando pra adivinar isso Vai começar a emoção do rodeio Tamo aí com um excelente entalavidos que é o Tarso Uai, mas que boizão, vorta Ai, tá fudido Nossa, mas que tombaço Já tô com medo, já tô com medo, eu vou depois É, espião aí já era, esse não é muito a mãe não Ô Paulo, o boi não pulou não É porque eu tô meio gordinho Vai, Lucas, vai, Lucas, vai, Lucas, vai, Lucas Que sensação? Foi bom demais, eu quero de novo, eu quero de novo Vai ser bobo também He 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 he